Um ótimo domingo, esse é mais um vídeo da Rolling Stone no Brasil, e no último dia 15 foi o aniversário de 49 anos do Aftermath. Considerado por muitos o melhor disco da primeira fase dos Stones, ou da fase Jones, como preferir, esse foi o primeiro disco da banda a ter canções escritas apenas por Jerry e Richards. E talvez esse do primeiro disco de rock a ter uma canção com mais de 10 minutos. John Danismore dos Doors diz no documentário Soundtrade Performances que ele acha que The End foi a primeira canção em um disco de rock a ter mais de 10 minutos. Porém, apesar de ter sido gravada em 1966, The End foi lançada apenas em 67. Então seria Going Home a primeira canção em um disco de rock a ter mais de 10 minutos? Se você tem alguma informação sobre isso, deixe aí nos comentários. Don't Bother Me e Going Home são canções que levam a banda de volta às origens. E Going Home foi a primeira jam que os Stones gravaram. Ela é a canção que fecha o lado A da versão britânica e a última do lado B na versão americana, que foi lançada há quase dois meses, praticamente o tempo que o lançamento do Reino Unido ficou em primeiro lugar. Os Beatles não eram a única banda que não lançavam álbuns com single. No Reino Unido, o Aftermath não tinha Paint It Black. Já na versão americana, o clássico estava presente, Mas Take It or Leave It, Mother's Little Helper, What You Do e Out of Time estavam fora do disco. Justamente uma das minhas canções favoritas dos Stones, Out of Time, não é a minha versão favorita, Mas a versão do Aftermath também é ótima. Uma versão do Searches para Take It or Leave It foi lançada alguns dias antes do lançamento do Aftermath. Brian mostra o quanto há um monte de instrumentistas de mão cheia nesse disco, Onde ele toca guitarra, piano, gaita, koto, rapsicord, dulcinha em Lady Jane e percussão. E esse disco ainda temos a presença quase obrigatória de Ian Stewart e Jack Neach, esse tocando o piano. Por conta da alcunha de clássico, não sei se eu devo usar essa palavra, Mas por conta da alcunha de clássico que Under My Thumb recebeu, Talvez algumas pessoas acham que ela foi lançada como single. Ela não foi lançada como single em nenhum país de língua inglesa. Se eu não me engano, foi lançada no Japão dois anos depois. E seria um exagero afirmar que esse disco é um marco na história da música pop? Não mesmo? Enfim, esse foi mais um vídeo da Rolling Stones do Brasil, Não se esqueça de passar lá pela página, dar aquele like, Dê o seu like aqui no vídeo também, se inscreva no meu canal, Compartilhe, tenha uma ótima semana, E até o próximo domingo.